Olá, começa agora o Jornal FMS. Você confere nesta edição que foi destaque na Universidade. O FMS inicia a operação de novo equipamento de ressonância magnética nuclear. E confira como estão os preparativos para a 71ª reunião anual da SBPC. Fique com a gente, o Jornal FMS está no ar. Você sabe o que é o CRI? O CRI é um conselho que reúne reitores de instituições de ensino superior de Mato Grosso do Sul. A nova diretoria foi empossada recentemente e uma das ações para o bienio é realizar o maior evento científico da América Latina, a reunião da SBPC. Os integrantes do CRI-MS, o Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul, reuniram-se para a cerimônia de posse da nova diretoria 2019-2020. Agora, quem assume a presidência e vice-presidência são os reitores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Marcelo Turini, e da Uniderp Anhanguera, Tanner Bittencourt. Nós elencamos da continuidade ao trabalho de articulação e diálogo com as universidades do CRI para alavancar a educação e ciência no Mato Grosso do Sul. E tem uma lista de 10 projetos estratégicos que nós vamos mostrar aqui hoje para vocês, de interesse do CRI e para desenvolvimento das políticas públicas no Mato Grosso do Sul. Entre alguns dos projetos da nova gestão do CRI-MS para 2019-2020, estão a implantação da mobilidade acadêmica de estudantes de graduação, o relançamento do Festival da Canção Universitária, o fomento para o desenvolvimento de projetos de turismo e cultura para a rota bioceânica, o incentivo à realização das feiras de ciência, fomento para uma rede de pesquisa e inovação na área de bioeconomia e a realização do maior evento de ciência da América Latina, a 71ª Reunião Anual da SBPC 2019. O Conselho nasce com esse intuito de exercer o protagonismo da educação nas políticas essenciais também do Estado do Mato Grosso do Sul. Então, a continuidade de todos os projetos, de todos os grupos de trabalho, olhando também para a questão da pesquisa, de recebermos esse ano a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e estarmos também preocupados com a formação continuada de nossos professores. Então, é educação por ela mesma, junto com todas as universidades, buscando o desenvolvimento do nosso Estado. O ex-presidente do Conselho e reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Fábio Adir dos Santos, fez um balanço sobre a sua gestão e disse ser uma honra estar ao lado dos representantes das instituições de ensino superior e membros do Conselho. Terminou sua fala com boas-vindas à nova diretoria. Eu tenho certeza, o professor Turini é altamente capacitado, tem feito uma excelente gestão frente ao FMS, assim como o Tanner agora, que será o professor Turini nosso presidente, e o professor Tanner da Uniderp, nosso vice-presidente, com a experiência que eles têm. E, acima de tudo, todos os reitores continuando a dar todo o suporte com as nossas comunidades acadêmicas, vida longa ao CRI. É isso que nós falamos, porque tenho certeza que vai dar tudo certo. Em seu discurso de posse, o reitor da UFMS aproveitou para apresentar os dados relacionados à atuação do CRI e à educação em nível superior no Estado. Atualmente, o Conselho contém 18% das instituições de ensino superior de Mato Grosso do Sul. Já em relação à pesquisa, 100% dos 112 cursos de mestrado e doutorado estão no CRI. E dos mais de 2,8 mil doutores do Estado, 97% pertencem aos quadros das instituições que compõem o Conselho. É um desafio grande, é mais um desafio para as nossas instituições. Eu coloquei à disposição para poder ajudar o desenvolvimento do Estado do Mato Grosso do Sul com projetos estratégicos de educação superior. Dentre os projetos estratégicos para os próximos anos, também está o desenvolvimento de projetos no âmbito da ciência na escola. Por meio de parceria com as secretarias de educação, visando fortalecer a educação básica e a formação de professores. Eu acho que o Estado não é fragmentado e o fato de ter um conselho de reitores ajuda bastante. Os reitores têm representatividade, as universidades têm representatividade no Conselho Estatual de Educação. Quer dizer, podemos trabalhar junto. E, afinal de contas, a universidade pensa a educação básica nos cursos de formação de professores. Isso é muito importante a gente também poder estar junto, vendo que pensam juntos. Os problemas são muito similares. É como nós, secretários de Estado de Educação, que nos encontramos sempre. Temos um conselho que pensa o país. Então, para a gente, eu acho importante ter um conselho que é novo, faz muito pouco tempo que foi criado. Então, é muito bom para o Estado de Mato Grosso do Sul. As reuniões para acompanhar as ações da SBPC também movimentam a UFMS. As coordenações local e nacional do evento se reuniram na cidade universitária para visitar os locais onde serão realizadas as atividades e tratar de alguns ajustes sobre a reunião anual. Acompanhe na reportagem de Ida Garcia. A Comissão Local da Reunião Anual da SBPC Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência recebeu a organização nacional do evento. Esta é a terceira visita e, cada vez, uma impressão que marca a evolução de todo o processo para realizar a maior festa da ciência do Brasil. Além de trazer, oportunizar a comunidade, não só acadêmica, mas também da cidade, ter essa possibilidade de conhecer um pouco da ciência que se faz no país. Existe um legado, porque é óbvio, a universidade se prepara para receber as pessoas. E a impressão, cada vez que a gente vem, é de que as coisas estão andando, o grupo local é muito forte, é muito comprometido e vai funcionar. Vai ser linda a reunião que a gente vai fazer em julho. A 71ª SBPC vai ser realizada do dia 21 a 27 de julho na cidade universitária. Uma realização que é uma conquista para as organizações. Vai ser uma reunião muito ativa, com excelente qualidade científica e técnica, e, principalmente, que eu acho que é o grande ganho, o nosso grupo de professores, alunos e funcionários e estudantes estão, assim, envolvidíssimos com o processo. E quem ganha com tudo somos nós. A nossa equipe vem trabalhando há bastante tempo, então a gente realmente conseguiu uma equipe coesa, integrada, onde todo mundo está colaborando e se empenhando ao máximo para que tudo aconteça e corra muito bem durante a reunião. Momento único para a ciência. A reunião anual da SBPC é um aprendizado e vai deixar um legado de conhecimento para o FMS. Principalmente o papel fundamental da universidade na popularização da ciência. E essa interação entre as instituições e a presença da SBPC aqui nos acompanhando, porque, assim, eles não estão aqui o tempo todo, mas nós estamos juntos via Skype, toda a tecnologia a gente usa a nosso favor, assim como com todos os campos da nossa universidade. Então, assim, é muito bacana a gente sentir esse envolvimento e a gente tem certeza que será a melhor SBPC de todos os tempos. Pioneira, a UFMS inicia a operação de novo equipamento de ressonância magnética nuclear no Instituto de Química. Isso projeta a universidade como centro de pesquisa em maior visibilidade de publicações científicas. O equipamento é de origem alemã, permite explorar as propriedades magnéticas de certos núcleos atômicos para determinar propriedades físicas ou químicas de átomos ou moléculas. Funciona no mesmo princípio dos de ressonância de imagem, por exemplo, mas gera gráficos bidimensionais. Agora, nesse momento, a UFMS equipara-se aos principais centros de pesquisa do Brasil. Esse equipamento vai atender não só ao Instituto de Química, mas todas as áreas da ciência correlacionadas. Área da farmácia, bioquímica, biologia, ciência de materiais. E a UFMS, por ser pioneira, vai ser uma referência regional nesse tipo de análise. Tem a proposta de ampliar e melhorar a qualidade de produção científica da UFMS. O grande benefício que a gente enxerga é que, com esse equipamento, as publicações dos pesquisadores atingirão um nível de qualidade muito maior. Então, assim, nós podemos acessar revistas que, com a infraestrutura que nós tínhamos, a gente não conseguia. Então, revistas com fatores de impacto bem maior, que vai dar uma visibilidade e um reconhecimento, uma penetração internacional muito grande para os pesquisadores da área. Novo equipamento de ressonância magnética nuclear, além de trazer modernização para a universidade, coloca a UFMS como referência para ciência, tecnologia e inovação. Esse laboratório, como outros laboratórios da UFMS, são referências nacionais e internacionais. É um equipamento moderno, custou ele em torno de 3 milhões de reais com as estruturas e vai ter aí umas condições para a gente poder ajudar, em 20 anos, ajudar a pesquisa no Mato Cruz Sul, a pesquisa no Brasil. E poder fazer essa entrega para a sociedade científica, para o Mato Cruz Sul, eu acho que são sonhos que a gente está se realizando nesse momento. A universidade abriu chamada pública para firmar parcerias com empresas e instituições que oferecem serviços nas áreas de lazer, comércio, cultura, turismo, entre outras. A repórter Tainá Oliveira traz mais informações sobre esta novidade. As parcerias firmadas poderão ser aproveitadas tanto pelos servidores ativos e inativos quanto os acadêmicos regularmente matriculados na universidade. Algumas dessas parcerias são a JR Informática de Paranaíba, o Colégio Salesiano Dom Bosco e o Serviço Social do Comércio SESC aqui de Campo Grande. Eu converso agora com a Ana Denise Ribeiro. Ela é presidente da comissão que está selecionando e fazendo cadastramento dessas empresas parceiras. Ana Denise, como será o funcionamento dessas empresas e desses acadêmicos, dessa parceria? Essa parceria basta os alunos e servidores apresentarem a identidade funcional para o servidor e a identidade estudantil para os alunos e somente isso, junto a essas empresas. E essas empresas têm que entrar em contato com quem? Elas entram em contato com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, bastando ligar para o telefone 3345-7225 que a gente passa todas as informações. E qual que é a importância, qual que é o benefício para esses acadêmicos e esses servidores? O que essa parceria vai trazer de bom para eles? A possibilidade de obter descontos e vantagens, tanto em serviços quanto em produtos oferecidos por essas parcerias, que podem ser turismo, entretenimento, cultura, educação, saúde, lazer e tudo isso. Obrigada, Ana Denise, pelas informações. Tainá Oliveira para o Jornal UFMS. No site da UFMS você confere mais detalhes sobre estas parcerias. Está aberta a exposição Projeto Solo, voltada para estudantes e pesquisadores de todas as áreas do conhecimento. Um jeito lúdico para entender esse, que é um dos ecossistemas mais complexos da natureza. Você sabia que os solos abrigam um quarto da biodiversidade do planeta? E que neles estão presentes diversos organismos que interagem de forma a contribuir para a vida das espécies? Se você nunca parou para pensar no solo dessa forma, vai começar a ter outro entendimento na exposição Projeto Solo, Ciência e o seu papel social e ambiental. Os painéis divulgam a relação do solo com algumas áreas como química, física e biologia. Um passeio pelas explicações que mostram a formação dos solos e os tipos encontrados em Mato Grosso do Sul. A presença do ecossistema amazônico em outros estados e outras peculiaridades. A exposição está localizada na Casa da Ciência, próximo ao Teatro Glaucio e Rocha, na cidade universitária. A visitação é de graça e aberta a toda a comunidade interna e externa e pode ser feita até agosto deste ano. A Casa da Ciência fica aberta das 8h às 5h da tarde. Há três meses da 71ª reunião anual da SBPC, equipes em diferentes frentes trabalham nos preparativos para a Maior Feira Científica da América Latina. Toda a universidade está nesta organização e a comunidade acadêmica de todos os campos da UFMS já se prepara para participar. A SBPC é a Maior Feira de Ciência da América Latina. Eu, quando estava na graduação, tive a oportunidade de participar de uma que aconteceu em Porto Alegre. Então, a gente tem uma chance bastante única, digamos, em que os alunos poderão vivenciar todas as áreas de ciência e tecnologia. O clima que eu sinto no campus é de uma expectativa muito grande, uma mobilização muito grande, um envolvimento da nossa comunidade como um todo, os nossos docentes, técnicos administrativos e principalmente dos discentes, que estão se organizando e já enviaram propostas. Nosso campus sempre priorizou bastante a parte de pesquisa e sendo a SBPC um evento bastante focado na área de pesquisa, a expectativa é muito boa. O pessoal está animado, pretende participar, pretende vir, vai ser enviado ônibus para cá com alunos, professores. Tenho certeza que Ponta Porã vai estar participando. É o primeiro evento nessa dimensão que nós participamos. Então, a nossa expectativa é que nós possamos participar amplamente, mesmo estando um pouco distante geograficamente. Então, está todo mundo muito ansioso para que esse momento realmente chegue e que eles possam estar participando dessa integração com os mais diversos estados, outros países e estar tendo uma aproximação maior com a ciência. Então, a gente está com a grande expectativa porque é um grande evento para a nossa instituição. Você ter a oportunidade de participar do maior evento científico do nosso país, ela é muito grande. E quando esse evento é na nossa casa, a satisfação é maior ainda. É muito bem-vindo esse evento. Eu acho que vai dar um reforço muito grande para a pesquisa a nível do Estado do Mato Grosso do Sul, essa interação com profissionais e com pesquisas que ocorrem no Brasil inteiro. Hoje, os nossos alunos, ao participarem dos projetos de pesquisa, eles têm um conhecimento naquela área que ele está estudando, naquele projeto que ele está envolvido. E ao participar de um evento dessa natureza, ele terá a oportunidade de conhecer outras pesquisas, outras pessoas, outras formas de pensar a pesquisa. isso abre a mente do jovem, abre a mente do pesquisador e abre oportunidades para que ele possa seguir a carreira científica. Então, quando um aluno de uma outra unidade pode vir e participar, como eu disse, do maior evento científico do nosso país, é claro que isso mostra ele outros horizontes, outras possibilidades, e ele consegue ter a dimensão de como é a ciência, tanto dentro da nossa universidade, como dentro do nosso Estado e dentro do nosso país também. Eles vão conseguir fazer uma troca de experiência com outros alunos, com alunos de outros cursos e de outra região, né? Eu acho que a importância vem em duas dimensões. Primeiro, de poder contribuir para esse momento grandioso da UFMS. E segundo, mostrar que mesmo você estando numa cidade considerada do interior, um pouco mais distante da capital, você também produz conhecimento. Lembrando que você pode se inscrever para participar da 71ª reunião anual da SBPC. A inscrição gratuita dá direito a certificado online de participação. Mais informações você encontra no site que aparece aqui no seu vídeo. O Jornal UFMS fica por aqui. Você pode rever a nossa programação no canal da TV UFMS no YouTube ou na nossa página do Facebook. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho